Deus enviou do céu, Jesus, ó Salvador, a vender nesse mundo, temir, ó pecador, a Cristo vou ouvir e pela pé andar e a glória eternamente no céu vou desfrutar. Avante eu vou, com Cristo eu vou, para entrar no eterno reino de esplendor. Sigo pela graça e fé a Jesus, ó Salvador, nada quero deste mundo, avante eu vou. No dia do Senhor, os anjos tocarão a celestial trompeta que todos ouvirão. Retornar a Jesus, o nosso Redentor, em glória sobre as nuvens, cercado de esplendor. Avante eu vou, com Cristo eu vou, para entrar no eterno reino de esplendor. Sigo pela graça e fé a Jesus, ó Salvador, nada quero deste mundo, avante eu vou. Jesus, ó Salvador, ao céu me levará, receberei a herança que preparado está. Deus, ó Pai, verei, com Cristo estarei. E todos os remidos, no céu contemplarei. Avante eu vou, com Cristo eu vou, para entrar no eterno reino de esplendor. Sigo pela graça e fé a Jesus, ó Salvador, nada quero neste mundo, avante eu vou.